Esse ano vai ter mais de um milhão de funiões no Galo da Madrugada! Ei pessoal, vem moçada carnaval, começa a tocar a luta madrugada, ei pessoal, vem moçada carnaval. O Galo Maestro que aconteceu é o rei do freio, para mostrar ao mundo o título que recebeu recentemente, o bem imaterial da humanidade. Então este é o foco que nós queremos dar a essa mega escultura de 27 metros de altura, que fica na ponte do arquivo. Então eu vou começar a simbologia através da ponte, que é o símbolo das relações humanas, é o símbolo da passagem do conhecimento. Então a escultura começa na ponte, em seguida ela vem para o coturno, com detalhes de clave de saxofone, nas cores do púrpura, que são as cores da realeza. Os pistões, essas esporas são pistões dos tapetes. O fraque, que vem aqui e se estende até o rabo, onde essas duas penas representam os altos coqueiros que estão no hino de Pernambuco. Salve a terra dos altos coqueiros, estão representados aqui. No colete, a referência ao homenageado na Navasconcelos, que é uma temática africana. A máquina, que é o outro homenageado, o recém falecido Alcir Lacerda, grande mestre da fotografia, está representado nessa máquina. O corpo do galo tem todas as cores da bandeira de Pernambuco, azul, verde, vermelho, amarelo, enfim. O galo sempre é uma releitura da bandeira de Pernambuco. Na crista, temos a pomba da paz. O formato dela é de uma pomba. A face é toda feita de fibra de cor, com produtos 100% natural, desenvolvido por mim ao longo dos últimos seis anos, que é completamente a prova de fogo. É um material 100% natural e que eu desenvolvo todas as minhas peças aqui no meu ateliê. As dragonas do frac, com serpentinas nas cores do arco-íris da bandeira, vamos dizer assim, que é o resultado final desta peça, que antes era uma alegoria e eu a elevei à obra de arte.